Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, aborda a questão da caça segundo o entendimento da filosofia espírita. Para o Espiritismo, existem leis divinas que regem o universo. Na primeira modalidade, elas dizem respeito à matéria. E na segunda modalidade, elas dizem respeito à vida moral. Entende a filosofia espírita que existem essas leis divinas que nós vamos descobrindo à medida que vamos amadurecendo enquanto Espíritos, que regulam a nossa vida de relações. Kardec propôs uma divisão didática dessas leis em O Livro dos Espíritos. Duas delas nos interessam de modo particular nessa discussão sobre a caça. Lei de Conservação e Lei de Destruição, que se ligam às discussões espíritas a respeito das questões ecológicas, que têm a ver com as transformações que nós operamos nos outros elementos da natureza. Segundo a filosofia espírita, a destruição faz parte dos mecanismos divinos e da existência humana, porque promove as transformações, além de garantir, por exemplo, a nossa alimentação material. Entende o Espiritismo de que nós temos o direito de fazer essa destruição, entendida nesse sentido filosófico, também sobre os animais, porque precisamos deles para nos alimentarmos. Sei que essa é uma questão complexa, existem nuances e até defesas de que nós poderíamos exercer um modelo de alimentação que dispensasse a destruição de qualquer forma de vida animal. No entanto, vamos partir desse pressuposto de que ainda é necessário. A doutrina espírita, no entanto, entende que esse nosso direito de destruir os animais para a nossa alimentação, já que eles mesmos fazem entre si, e eu digo os outros animais, porque biologicamente também somos animais, a filosofia espírita entende que esse direito é limitado, que ele deve ser exercido apenas para atender às nossas necessidades. Daí, obviamente, vai entrar em conflito com a prática da caça esportiva, porque entende o Espiritismo de que é uma destruição que vai além do necessário, ela não tem nenhuma finalidade de alimentação, não atende a nenhuma necessidade básica do ser humano. Kardec indagou isso dos Espíritos e eles pensam da seguinte forma, que esse hábito da caça, sem necessidade, é apenas a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, doutrina espírita é muito clara, a caça esportiva é um abuso da lei de destruição, é utilizar desse direito de forma excessiva, sem necessidade. Porque na caça esportiva, há ali apenas a ideia de alimentar a vaidade do caçador, que vai exibir aquele animal como um troféu, vai contar as histórias, a experiência, etc. É um indivíduo que vai empalhar esse animal, vai colocar as cabeças na parede, ali formulando uma sala com os seus troféus, é um indivíduo que vai tirar as fotos para se exibir nas mídias sociais, e por aí vai. E muitas vezes até, a gente vê esse problema hoje em dia, esse indivíduo vai fazer isso com animais que estão em risco de extinção. Então a gente vê que a doutrina espírita se posiciona contrária a esse tipo de prática da caça esportiva, porque ela simplesmente atende uma vaidade e um abuso da lei de destruição. Além disso, nós percebemos que essa posição filosófica do Espiritismo vai estar em sintonia com novos desenvolvimentos conceituais que nós acompanhamos nos dias de hoje, tanto nas discussões filosóficas, quanto nas discussões a respeito dos direitos. Há um conceito hoje em dia chamado de especismo, que é a ideia de um preconceito, de uma discriminação que uma espécie realiza, exerce sobre as outras espécies. Especificamente, se refere à discriminação que nós, seres humanos, exercemos sobre outras espécies animais. Porque insistimos, do ponto de vista biológico, nós somos animais também. E essa discriminação tem a ver com essa mentalidade, com esses hábitos que nós desenvolvemos socialmente, atrelados ao modelo econômico que é predatório, que entende a natureza apenas como uma fonte de recursos a serem explorados indefinidamente, que é o capitalismo. Isso é um abuso da lei de instituição e nada mais é do que a prática do especismo. E a gente começa a ver o desenvolvimento de ideias, de conceitos e de práticas que estendem as noções de direitos, como o direito à vida, para outras espécies, além da espécie humana. Entendendo que nós precisamos alargar essas conceituações e abranger essas outras espécies. Então, além de nós termos as discussões sobre os direitos humanos e as lutas para implementá-los, começamos hoje uma movimentação que vai nos conceitos desses direitos estendidos às outras espécies e também a práticas econômicas que sejam sustentáveis, que sejam respeitosas do ponto de vista ecológico, e que sejam propulsoras de um progresso que não seja ecocida, mas que garantam a sobrevivência das futuras gerações do seu ponto de vista material. Além disso, a gente tem um problema relacionado a essa caça esportiva, que é o discurso armamentista, que é promovido pelas organizações políticas e pelos grupos ideológicos da extrema-direita, mundo afora e também no Brasil, que valorizam as armas. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, comentando da posição da filosofia espírita contrária à posse e ao porte de arma de fogo. Vou deixar aqui no card para quem tiver interesse em acompanhar esses argumentos. E também sabemos no Brasil, vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, que boa parte desses clubes de tiro para caçadores e colecionadores de armas, na verdade, servem de fachada para arrumar armas legais que são encaminhadas para o crime organizado. Então, o problema é ainda mais grave, envolve, além das questões que falamos, do desrespeito às espécies, esses problemas relacionados ao desvio das armas para o crime organizado. Esse é o meu recorte a respeito do tema. Desejo que seja útil para você, peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita e te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí